Fala galera, tudo bem com você? Seja bem-vindo novamente aqui no canal de Simar. Galera, muito pedido, muito comentário, os pessoal aqui pediu para eu fazer muitos vídeos, eu já deixei falado aí no vídeo passado, eu ia inaugurar um quadro aqui, então o quadro vai começar hoje e o nome do quadro vai ser Eu Quero Saber. Por que? As pessoas estão mandando aí para mim através do e-mail, está aparecendo aqui embaixo na sua tela e está mandando também nos comentários dos outros vídeos. Se você também quiser mandar, eu vou deixar daqui a pouco, mais para frente aqui, alguns canais de contato aí, o meu Facebook, o Instagram e também o Twitter, vocês podem ir lá postar e perguntam assim, Ah, eu disse, Mário, faz um vídeo falando de tal coisa, faz um vídeo falando de outra coisa. Então, galera, para mim poder não ficar aquela coisa assim, solta aqui dentro do canal, eu vou, estou então inaugurando esse quadro aqui hoje, chamando Eu Quero Saber. E para começar hoje, vai ser um tema aí muito polêmico, o Zé, vou deixar aqui o print do canal dele, o print aqui, dele aqui, o Zé está querendo saber, está querendo que eu falo aí sobre a volta das aulas para esse ano de 2020. E para esse quadro, galera, ficar legal, ficar aí super massa e crescer bastante, desenvolver muito e ter uma boa audiência, eu conto com você. Você vai participar se fazendo o seguinte, é o tema que o Zé está querendo saber, é a volta às aulas. Eu vou falar aqui da minha maneira de ser, do meu jeito de falar, um pouco a minha opinião, e vocês já sobem aí para os comentários e vão comentando também, durante aí o período que o vídeo está no ar, vocês vão comentando o que você acha, o que vocês pensam, dando suas opiniões, que aí outra pessoa vem também, comenta também, e eu vou lá, comento, o Zé também está querendo saber, a pessoa que está querendo saber, no caso, que pediu para falar sobre o tema, comenta também. Esse é o primeiro vídeo, o primeiro vídeo fica assim, acho que meio sem jeito, sem rumo, que está começando agora. A partir do segundo, terceiro vídeo, a pessoa vai se acostumando e vai sabendo qual o segmento aí do quadro. Então, já que ele quer saber sobre a volta às aulas para o ano 2020, eu andei pesquisando aqui no Google, que o estudo se pesquisa no Google, não tem outra forma melhor, que eu saiba até agora, e eu vi que o governo, junto com o Ministério da Educação do Estado, eu falo aqui do Estado do Espírito Santo, viu galera, eu acho bem interessante também, quem for fazer os comentários, por o Estado de onde está falando. Não precisa ser a cidade não, somente o Estado, se quiser qualquer cidade, beleza, mas só o Estado já está de bom tamanho, porque cada governo tem o seu modo de governar o seu Estado, então, uma lei estadual é diferente de uma lei do outro Estado. Aí, então, o nosso governo aqui, Capixaba, já deixou aí nas redes sociais, que está pretendendo retornar as aulas para o próximo mês, e para poder fechar o calendário de 2020 e não atrapalhar o calendário de 2021, ele está querendo por 800 horas de aulas dadas para interromper, para encerrar o ano de 2020. Eu, dando a minha opinião aqui para o Zé, que está querendo saber sobre isso, eu particularmente o seguinte, sou a volta das aulas para 2020, eu concordo, porque não é puxando aí a brasa para a minha sardinha não, mas eu sou um estudante, faço a faculdade aí de pedagogia, e eu estou aqui no terceiro período, e esse terceiro período seria o meu primeiro estágio, da educação infantil, o nosso primeiro estágio. E está alguma polêmica aqui, por quê? As escolas estão fechadas por causa da pandemia. Não é somente esse motivo do meu estágio que eu concordo, dou apoio para que as aulas retornem, não. E os outros motivos são, olha aí, o comércio nunca fechou, as academias já reabriram, o comércio reabriram, as indústrias, algumas que fecharam aí de algum segmento, reabriram, ou seja, praticamente o Brasil voltou ao normal. E a área da educação, aí está aí as escolas fechadas, que é uma área muito importante para o desenvolvimento do país e do mundo, para a gente saber que a educação é a base de tudo, e está fechada, e o motivo eles falam que é por segurança das crianças. Mas que segurança das crianças, se o pai, a mãe, o avô, o tio, o responsável, o adulto da casa, não importa quem seja, vá para o mercado, vá ao shopping, vá à academia, vá para a praia, vá para todos os outros cantos e retorna para a casa, onde está a criança, que obviamente é o aluno. Então, se for de contagiar pelo Covid-19, vai se contagiar de qualquer forma, e a escola não é o único lugar que a criança vai se contagiar, não, tá? Eu, essa é a minha opinião. Então, vocês aí, que talvez chegou aqui no vídeo agora, para entender aqui o que está acontecendo, esse é um novo quadro aqui do meu canal, eu quero saber onde que os inscritos, os não inscritos também, que estão vendo meus vídeos, estão querendo que eu fale sobre algum tema, e o tema hoje foi polêmico, o Zé que pediu para mim, querem saber de mim, e eu, com a galera todinha aqui do canal, o Gessimário, vai responder para ele a opinião que acha. E a minha opinião, galera, já falei, eu apoio, eu concordo com a abertura das aulas, das escolas para esse período aqui ainda de 2020, mesmo nessa pandemia, porque tudo já abriu, tudo está funcionando normalmente, e só as escolas, que não, não sei por que motivo, né? E outra, o governo disse que quando as aulas retomar, vai ter vários critérios, vai ter várias coisas aí, para a segurança das crianças. Eu também acho que não vai válido. Como assim, a turma que tem 20 alunos, 20 crianças lá, como que vai beneficiar 10 e 10 não? Se 10 vai estudar, 10 vai fazer o quê? Vai perder o ano? Também não. Se fazer uma forma assim, se eu quiser usar, é viável. Faz uma aula, numa sala maior, num pátio, mas que tem aula, tem que ter aula. É o concordo da abertura. Então, galera, se você não concorda com o que eu estou falando, deixa aí nos comentários, deixa a sua opinião também. Eu sei, o pai, a mãe, o responsável aí, que vai vir nesse vídeo, interage, compartilhe esse vídeo também, para que mais pessoas possam participar. E eu acho que eu respondi o Zé, que ele está querendo saber. A minha opinião é isso aí, tem que voltar mesmo. Se tudo já abriu, comércio, padaria, ginásio, esporte, futebol, por que não é escola? E sendo que, a maioria dessas coisas, o responsável adulto da criança vai lá e volta para a casa. Se contrair o vírus, vai contrair o vírus em qualquer lugar. Não é na escola somente que esse vírus está exposto, não. Em todos os lugares. Então, galera, esse é um tema muito polêmico. Eu sei que é. Eu gostei muito aí da pergunta dele. Para começar logo esse quadro aqui, já bombando. E você quiser deixar aí o que você quer saber para mim, nos comentários você pode colocar aí a hashtag eu quero saber e fala o que você quer saber. Você pode ir também no meu WhatsApp, que aparece aqui e vai estar na descrição desse vídeo também, e deixar lá o que você quer saber. E você também pode ir lá no Facebook, conferir os conteúdos, colocar o conteúdo, e no meu Twitter, está todos aqui na tela, e na descrição do vídeo também. Sobre as minhas redes sociais, em relação ao YouTube, ela está desatualizada, não tem conteúdo do YouTube lá, alguns feedbacks, não tem. Eu vou começar a partir de agora, porque são muitas coisas, galera. Envolve muito tempo. E eu tenho o meu trabalho fora aqui do YouTube. Eu faço um trabalho de ter uma escala bem puxada. Então, para conciliar faculdade, trabalho, YouTube, vídeo de YouTube, eu tenho que gravar, tenho que editar, tenho que postar. E muito tempo é consumido. Então, por isso que as minhas redes sociais ainda não estão atualizadas em tempo real, com meus vídeos aqui do YouTube. A partir de agora, eu vou tentar acompanhar, tentar fazer a interação lá. A partir de vai chegando mais gente, eu vou tentar interagir. Mas, isso aí. Esse é o quadro que está se estreando hoje. Eu quero saber. Começando aí pela pergunta do inscrito, o Zé. Sobre a volta às aulas. Eu já dei a minha opinião. E agora eu quero saber de vocês, telespectadores, o que pensam. Vamos deixando nos comentários. Corre aí, deixe nos comentários aí e falo o que você pensa sobre a volta às aulas para esse ano de 2020. Fechou? Agradeço a participação de todos. E eu espero vocês no próximo vídeo. Eu quero saber. Que pode ser amanhã. Eu acredito que amanhã tem um novo vídeo desse quadro. Beleza? Vou ficando por aqui. Para quem me conhece, eu sou o João Francisco. Sendo mais conhecido aqui no YouTube como Gessimário. E um abraço a todos. e até mais. Fui! Eu quero saber. Eu quero saber. Por que... Eu quero saber. A CIDADE NO BRASIL